Você sabe o que é segurança do trabalho? O termo pode parecer um pouco vago, mas saber o seu conceito é essencial para a integridade dos colaboradores de qualquer empresa. Hoje a gente vai se aprofundar nesse assunto ouvindo o servidor técnico aqui da Uefs, Diógenes Grave. Ele que também é engenheiro de segurança do trabalho e nos trouxe cinco coisas sobre esse assunto. Confira! A segurança do trabalho compreende o conjunto de normas e técnicas visando garantir uma atividade de trabalho saudável e segura para o trabalhador, longe de acidentes e doenças. Basicamente é isso que resume a segurança do trabalho. Um acidente de trabalho, na definição legal, é um acidente que causa lesão corporal ao trabalhador. Na definição técnica, além de lesão ao trabalhador, seja temporária ou permanente, também cabe a questão do dano material à empresa ou prejuízo material. Também é considerado um acidente de trabalho para fins de técnicos. Sim, da segurança do trabalho temos os principais documentos. Existe o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, que é feito logo durante os exames. O exame admissional, onde o médico do trabalho emite um parecer sobre a situação do trabalhador, se ele está apto, inapto ou apto com restrições a executar a atividade de trabalho. Existe a CATE, a Comunicação de Acidente de Trabalho, em que é relatado ao Ministério do Trabalho a Previdência Social, a questão dos acidentes de trabalho, se houve afastamento, quantos dias, qual foi o tipo de acidente, esse tipo de coisa, se houve fatalidade ou não. A questão do PPP, que é um documento onde há toda a vida laboral do servidor ou do trabalhador, incluindo a questão dos riscos a que ele foi exposto durante a sua atividade laboral. Hoje em dia ele está incorporado no E-Social. E outros, laudos de periculosidade, de insalubridade, planos de emergência para questões de emergência, saber a forma certa de atuar, quais os profissionais serão responsáveis por desempenhar cada atividade, as rotas de fuga, os brigadistas, etc. E certificação e treinamento também, que é uma outra questão que também é abordada nas normas para determinadas atividades específicas, trabalho em altura, trabalho com eletricidade, trabalho em espaços confinados. A questão do treinamento também é importante, é fundamental e existe uma periodicidade de reciclagem também. A análise preliminar de risco consiste em uma avaliação prévia de todos os riscos a que o trabalhador possa estar exposto durante o serviço ou atividade de trabalho, antes dela ser realizada. Então é muito comum na construção civil, ou em trabalho em altura, ou em algumas outras atividades em que a norma estabelece, você fazer uma análise preliminar de risco para avaliar quais as medidas prevencionistas serão tomadas em relação à proteção coletiva e até o uso de equipamento de proteção individual também do trabalhador. Em relação à segurança do trabalho na Uefes, é um setor relativamente novo, antes era ligado à questão da PGDP, já houve também em outros setores, atualmente está vinculado ao gabinete da reitoria, que tomou essa responsabilidade para si. Tem um pouco mais de um ano, tem cerca de um ano e meio o setor, no momento formado por dois engenheiros de segurança do trabalho e duas técnicas de segurança do trabalho. Referente, nós respondemos questões referentes a questões técnicas mesmo de laudos, dos locais propícios ou não a terem o trabalho, equipamentos de proteção individual, a questão de procedimentos e possíveis interdições também que sejam necessárias. Elaboração de PPP, de documentos referentes à nossa alçada de trabalho também estão presentes. Para se tornar um engenheiro de segurança do trabalho, é necessário formação em qualquer engenharia ou arquitetura e depois fazer uma especialização, uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho que tem duração de por volta de um ano e meio a dois anos. A partir daí, é possível ter mais uma habilitação, já tem uma de engenharia, eu sou engenheiro eletricista particularmente, e a outra de engenharia de segurança do trabalho. É assim que funciona. Legenda Adriana Zanotto